Depois de dois anos de pandemia, é o primeiro concerto presencial que faço em Salvador. Então, para mim, tem esse eixo de afeto fundamental na minha cidade, com a minha gente. Então, tem esse significado. Eu espero que o encontro seja proveitoso entre as pessoas que aqui vierem e nós que estaremos no palco, eu e o parceiro Sebastián Notini. E é isso, que nós fiquemos mais leves em conjunto. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eis-me aqui Serei eu a voz que nunca seja Já que a voz pode remeter ao que não há Grito meu Quem na vida rápida veleja Saberá Que o tempo é nunca se afixar Coco azenzas Aê Mamacalunga Coco azenzas Aê Mamacalunga Água mãe Vós que aprimorais o meu desmanche Pra que eu Sempre possa vos representar Grito meu Grito meu O mistério é gota flutuante Ser menor Ser menor É cantar o que o mistério dá Coco azenzas Aê Mamacalunga Coco azenzas Coco azenzas Coco azenzas Coco azenzas Meu 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 Com o azul A minha relação com as línguas, sobretudo o quicongo e quimbundo, a princípio, é uma relação que se vem desenvolvendo desde a minha infância, quando eu frequentava o Centro de Estudos Afro-Orientais, o CEAL, quando das aulas também do professor Raimundo Pires, saudoso, Tata Tauêxê, minha mãe fazia o curso de língua quicongo e não tinha com quem me deixar e eu a acompanhava. Então, eu era a única criança ali presente e minha mãe achava que eu ficava brincando por ali, mas quando chegávamos em casa eu lhe dizia tudo o que havia acontecido na aula. Ao fim do curso, eu devia ter cinco anos, então o Tata Raimundo achava bonito, uma criança ali participando regularmente das aulas, e me fez memorizar, sugeriu que eu memorizasse um texto. Bom, ainda não sabia ler, estava começando, tinha ali cinco anos, estava começando, mas era um texto em quicongo, ele foi dizendo, e eu fui memorizando, até que ao fim do curso eu recitei esse texto em quicongo para as pessoas que estavam concluindo o curso. Então, desde lá, quer dizer, e aqui a minha relação com o candomblé de linhagem congo-angola também, sobretudo, me foi colocando nesse lugar. Tem tempo, né, Seba, que a gente não faz esse show assim, nós dois, o violão, e tudo, é especial para vocês. Tem tempo. Às vezes eu tenho que me lembrar das músicas todas. E aí Amém. Amém. Vim, repousar a dor, sob o vosso furor, sob o vosso furor, furai quem sou. Vim, repousar a dor, sob o vosso furor, sob o vosso furor, sob o vosso furor, sob o vosso furor. Vim, repousar a dor, sob o vosso furor, sob o vosso furor. Vim, repousar a dor, sob o vosso furor. Vim, repousar a dor. Vim, repousar a dor, sob o vosso furor. 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 Vim, repousar a dor. Vim, repousar a dor, sob o vosso furor. Vim, repousar a dor, sob o vosso furor. Vim, repousar a dor, sob o vosso furor. quer em termos afetivos, de identificação com cosmologias ali que vêm de um tronco linguístico classificado desde o século XIX como banto. Eu tenho canções em línguas kikongo e quimbundo, que são línguas banto, e, enfim, desde o meu primeiro álbum, canções que componho nessas línguas e que acompanham o meu fazer artístico, a minha perspectiva estética, desde então. Portanto, é uma relação absolutamente estreita mesmo. Tá, tá, muculo, muculo Música 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 chegam às aldeias diversas, no Japão, no continente europeu, no continente africano, aqui no Brasil, América do Sul. Então são respostas e efeitos distintos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto